Olá, nesse próximo vídeo eu toquei uma fuga, fuga número 1 do bar, livro de presídios e fugas, número 1, e é a fuga número 1, que não é a mais fácil, existem outras mais fáceis no meio do livro. Espero que vocês gostem com o som de bibliografia. Fuga número 1 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 Fuga número 1